Raquel, responde-me uma perguntinha. Já é, não gostas. Raquel. Isto é pela cabeça. Quantas horas passaste no cabeleireiro para esta noite? Hoje. Acho que é... Não, espera. Desculpa. Corta aí. Não vale a pena. Anda cá outra vez. Raquel, de que marca é o teu vestido para esta noite? O meu estilista para esta noite é... Não só desenhou, como confeccionou o vestido e posteriormente o apresentou a mim. Eu sou modelo da primeira coleção de João Galhinho. João Galhinho, que também está presente no nosso filme, como o químico que descobre a solução para o problema base do filme. Vamos procurar mais pessoas. Obrigado, Raquel. De nada. O Nuno já fizeste? Já? Não. Ah, Nuno, acho que... Oh, já. Não... Anda lá. Tudo bem.